Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu coração de mãe, interceda por todos os homens. Neste momento, convido a você a se conectar com Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, e pedir sua intercessão por todos os homens. Imagine-se num espaço tranquilo, sereno, onde você pode estar em comunhão com ela. Querida Maria, Mãe amorosa e cheia de graça, nos reunimos em oração neste momento. Reconhecemos seu imenso amor por todos os homens e sua capacidade por interceder por eles diante de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que você, como coração de mãe, interceda por todos os homens, em especial aqueles que estão em necessidade de amor, perdão, cura e orientação. Sabemos que seu amor materno é infinito e que você está sempre pronto para nos ajudar. Maria, você conhece as preocupações e alegrias de cada coração humano. Neste momento, trazemos a você as intenções, as nossas necessidades de todos os homens. Peça a Maria e leve essas intenções ao coração de Jesus para que ele possa conceder a graça e a misericórdia necessária para cada pessoa. Maria, como mãe, você surpreende as lutas e os desafios enfrentados pelos homens em diferentes aspectos da sua vida. Pedimos que você os fortaleça e inspirai-os a buscar sempre a verdade e viver de acordo com a vontade de Deus. Interceda especialmente pelos que estão perdidos, desanimados ou desorientados. E seu coração de mãe lhes dê o conforto, esperança e uma nova direção em suas vidas. Maria, rogai por nós, todos os homens, para que possam encontrar o verdadeiro sentido da existência e sejam transformados pela graça e pelo amor de Deus. Ajudai-nos a crescer em seu relacionamento com Jesus e a experimentar a plenitude da vida que ele nos oferece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a intercessão de Maria por todos os homens traga conforto, esperança e transformação. Que seu amor materno abrace a todos e conduza a plenitude da vida em Jesus. Que assim seja. Amém. Fiquem todos na paz e na proteção da Virgem Maria.